Estou aqui, outra vez em busca desse abrigo, do conforto desse olhar abrigo, Luz do meu caminho em direção. Estou aqui, por tantas angústias e conflitos, Como tantos outros tão aflitos, Sabem que você é a solução. Estou aqui, à procura do caminho certo, Como quem precisa no deserto. O milagre é forte, a salvação. Estou aqui, venho iluminar meus pensamentos, Venho aliviar meus sofrimentos, Só você eu sei a solução. Por isso, meu amigo, cada vez mais forte, A minha fé e a minha crença, Toda parte encontro seu olhar, sua presença, E eu levo o pensamento em oração. Cristo, meu amigo, Sua luz me mostra a direção a ser seguida. Você é a verdade, é tudo, é o caminho à vida, Só você eu sei, é a solução. Do que se possui, é o caminho para você, E o caminho para mim. É tudo que eu conheço. A minha fé e a minha fé, O caminho para mim, É tudo que você conhece, E eu tenho tudo que você conhece, Isso, meu amigo Cada vez mais forte A minha fé e a minha crença Toda parte encontro no seu olhar Sua presença Eleva o pensamento em ousaçar Cristo, meu amigo Sua luz no ar Trae a direção a ser seguida Você é a verdade É tudo, é o caminho à vida Só você, eu sei É a solução É tudo, é o caminho à vida